Cheguei a hora de trabalho, vou aproveitar que está este lindo dia de sol, para ir para a piscina um bocadinho, vocês não conseguem bem ver, o sol que está, mas está aqui muito sol do céu, vou aproveitar e vou para a piscina agora, até já amigo. Como podem ver amigos, está o sol, nem sei lento, está aqui, o sol aqui, até foi tanto sol que a água já nem cabe na piscina, como podem ver, a água está a sair fora, estou a mear a câmera toda, não conseguem ver a chuva aqui, vou aproveitar, vou aproveitar, será que conseguem ver se puder aqui? Eu sou caro, não sou caro, não sou caro, não sabe o que está, mas não beguei mais porque nós não Michegar, viu? Estou sendo um estua em aqui pontos momentos? Come on. 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 Come on.